Vamos pro esporte, futebol, a gente vai falar de América e Cruzeiro, crise Cruzeiro em Minas Arena daqui a pouquinho. A gente fala, coitado do Cruzeiro, tá virando uma barriga de aluguel pra time pequeno da Europa. Mas antes, a gente fala do América. Isso mesmo, hein? Hoje tem jogo do América pela Sul-Americana. O América vai estrear hoje na Sul-Americana, às 9 horas da noite, no Independência. Que bacana, hein? O América podendo aí, se for campeão da Sul-Americana, num grupo F, um grupo pesadíssimo, que tem em Penharol, tem milionários da Colômbia, tem um time da Argentina, enfim, considerado o grupo da morte da Sul-Americana, o América traz aí grandes novidades pro jogo de hoje à noite. Antes da gente comentar sobre esse sujeito, é uma entrevista do zagueiro Iago Maidano. Vou pedir para o pessoal da técnica mostrar essa entrevista, a gente volta falando mais desse jogo e com a possível escalação do Coelhão. A gente está preparado para fazer um grande jogo e também mais preparado ainda para fazer bons jogos na Sul-Americana para que seja um momento histórico também para o América. E queria que você me falasse também da regularidade, a importância de se manter jogando e começar as partidas e também parabenizo pelo grande jogo diante do Atlético no último final de semana. É importante para nós jogadores ter essa confiança, ter também esse respaldo da comissão, ter esses jogos consecutivos para cada jogador, ele é importante, esse ritmo de jogo que todo mundo fala. E acredito que isso vem elevando cada vez mais o nível, não só meu, quanto de outros atletas também, para que a gente consiga, nesses jogos difíceis, ter grandes resultados e grandes participações. Muito bem, Alex. Então está aí o zagueirão Iago Maidano falando da expectativa para esse jogaço de logo mais. E na provável escalação do América para hoje, a lista que foi divulgada para a imprensa não traz o Maidano. O América pode entrar hoje com o Matheus Cavicchioli, Arthur, Ricardo Silva, Éder e Marlos, talvez Iago Maidano. Aleijo Ninho e Martim Benítez fez dois gols na primeira final do Campeonato Mineiro. Everaldo, Matheusinho e Martínez, Micael Henrique Almeida. E com um grande desfalque hoje, pode não estar em campo o Aloysio, né? O touro do América. O boi bandido. O boi bandido, que deu um belo passe para o Benítez fazer o segundo gol do empate, né? Do América com o Atlético no primeiro jogo. Mas o América vem muito bem para esse jogo, o time está muito bem estruturado, pagamento em dia, está se tornando referência em Minas. É claro que ainda está distante de ter a torcida que tem em Cruzeiro, 9 milhões de torcedores, a torcida do Galo, do nosso amigo Daniel aí, que é bem menor que a do Cruzeiro, né, Daniel? Mas o América tem se posicionado aí com um grande clube e vai fazer com certeza uma grande sul-americana. E a gente espera aí poder trazer amanhã o resultado desse jogo e comentar um pouco mais sobre isso. E vamos de Cruzeiro! Vamos para o Paulo. Isso mesmo, Alex. Eu ia falar, se amanhã o Galo vai jogar no Mineirão para um Mineirão com mais de 60 mil pessoas, massa lotando aí o gigante da Pampulha, o Cruzeiro aí e os torcedores celestes ainda precisam esperar muito porque está um embrólio entre Minas Arena e Cruzeiro, né? Na verdade, assim, eu ainda tive pouca informação e eu não tive acesso ao contrato do Minas Arena com o clube, com o Cruzeiro. Mas os poucos contatos que eu fiz de ontem para hoje, quando vocês nos passaram essa pauta do Cruzeiro Minas Arena, a gente sabe que teve, né, aquela audiência pública na Assembleia Legislativa, o Estado lotado, a Assembleia lotada, a sala lá da Assembleia lotada, pessoal com nervos inflamados, mas tudo indica que a Minas Arena não vai abrir mão de um contrato que traz benefícios para ela. Eu falei com algumas pessoas ligadas ao Cruzeiro e o Cruzeiro está passando por um momento muito complicado e eles não estão vendo com bons olhos a gestão do Ronaldo Fenômeno, que de maneira particular, para mim, foi o maior centroavante todos os tempos, um cara que deu muito orgulho para a seleção brasileira, mas enquanto gestor de futebol, a preocupação dele é fazer grana, né? É ganhar dinheiro, é poder levar, fazer com que o Cruzeiro se torne mesmo essa empresa e isso é muito prejudicial para o clube. Eu recebi informações ontem, para você ter uma ideia, Paulo e Edgar, Daniel, que os 400 milhões que o Ronaldo pagou pela SAF, pagou pela compra dos direitos autorais do Cruzeiro, pelos direitos do Cruzeiro de futebol, tinha muita gente que, de repente, dentro do próprio conselho, dentro da própria diretoria, torcedores do clube, poderiam fazer esse investimento. Tivemos uma péssima notícia agora, né? Péssima porque a gente percebe que a saída dele foi pelas portas do fundo e, de repente, com algo já premeditado. Pesolano, ex-Cruzeiro, vai ser o novo técnico. Já está cogitando aí, foi publicado, inclusive, ontem, no G1, vai ser o novo técnico do Real Valladolid, que é um time onde o proprietário também é o Ronaldo Fenômeno. E o Cruzeiro é o que eu falei no início da chamada, na escalada. O Cruzeiro virou barriga de aluguel para a time da Nico da Europa e isso é lamentável para um clube que tem nada mais, nada menos que 9 milhões de torcedores. A gente fica muito triste, mas na esperança que o Cruzeiro possa sair dessa. E existe até, sabe, Paulo, também através de fontes, que esse contrato do Minas Arena com o Cruzeiro não é interessante para o Cruzeiro porque o Cruzeiro não quer fazer investimentos financeiros. Então, a preocupação, a priori, pelo que nos repassaram, não é com torcida, com títulos. Um exemplo até meio esdrúxulo, talvez por analogia, um amigo meu ligado ao Cruzeiro em Belo Horizonte, ele nos informou ontem por telefone que é como se fosse um fazendeiro que está comprando novilhas para engordar e para vender lá na frente por um preço melhor. Essa é a dura realidade de um clube que não poderia ter essa realidade do tamanho que o Cruzeiro é. Cruzeiro com 9 milhões de torcedores, bicampeão da América, 10 títulos nacionais, hexacampeão da Copa do Brasil, enfim, muito maior que o Atlético do Daniel, não poderia estar passando por isso. E a gente espera, viu, que o Cruzeiro possa sair dessa. E, de repente, pode até ter um movimento, tá, para que o Ronaldo não seja o mandatário. Pode ser que surja esse movimento, se a gente ficar sabendo, tiver informação quente, a gente vai trazer para o mundo oeste. Aqui, ó, uma frase que eu acabei de receber de um amigo meu de Belo Horizonte, que está nos acompanhando. Pelo tempo de contrato, você não acha difícil, com esse tempo, ter algo errado? E o Ministério Público não ter feito nada? É isso mesmo.